O leopardo é uma espécie de felino que é frequentemente associado à vida selvagem e às áreas naturais. No entanto, em algumas partes do mundo, esses animais têm sido avistados em áreas urbanas e suburbanas, especialmente em regiões com crescimento desordenado e desmatamento, onde as áreas naturais estão sendo invadidas. Embora seja raro ver um leopardo em uma cidade, os avistamentos têm ocorrido com mais frequência nos últimos anos. O principal motivo para isso é a degradação do habitat natural dos leopardos, o que leva os animais a se aventurarem em algumas áreas urbanas em busca de alimentos e abrigos. Além disso, as cidades muitas vezes oferecem uma grande variedade de presas, como cães de estimação, gatos e animais de fazenda, o que pode atrair os leopardos. Os leopardos que vivem em áreas urbanas também enfrentam outros desafios, como o aumento dos riscos de atropelamentos, conflitos com humanos e a caça ilegal. Além disso, muitas vezes esses animais são vistos como uma ameaça à segurança pública e, por isso, são caçados ou capturados pelas autoridades locais. Em uma cena rara, esse leopardo partiu para cima desse homem e passava tranquilamente. De repente, o leopardo aparece e consegue atingir a moto que o rapaz estava. E ele cai sofrendo ferimentos leves. Por sorte, pessoas que por ali passavam ajudaram o homem a se levantar e a ir embora. Nessa outra cena, esse homem foi surpreendido pelo leopardo. Se gostou do vídeo, deixa o seu like. Te convido, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Obrigado.